Repetir 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 Funcionários 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 Abençoe 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 Riqueza 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 O O O O Masculino 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 Educar 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 Vela 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 Adicionar 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 Nunca 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 Desej Adicionar Abençoe Desej Riqueza, riqueza, ou, ou, masculino, masculino, educar, educar. Vela, vela, adicionar, adicionar, nunca, nunca, de baixo. De baixo, de baixo, de baixo. Cansado. 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 Estrutura. 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 Aplique. 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 Acordado. 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 Justa. 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 Animado. 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 Relativo. 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 Rápido. Rápido 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 Impressionar 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 Debaixo Debaixo Cansado Cansado Estrutura Estrutura Aplique Aplique Acordado Acordado Justa Justa Animado Animado Relativo Relativo Rápido Rápido Impressionar Impressionar Culpado 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 Milhares 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 Embruso Embruso Embrulho Constituí Enbrulho Nope Costumeiro Público 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 Amizade 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 Acho 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 Estúpido 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 Operar 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 Excavação 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 Melhores Embrulho Embrulho Costumeiro Costumeiro Público Público Amizade Amizade Acho Acho Estúpido Estúpido Operar Excavação Excavação Levantar 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 Multiplicar 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 Lidar com 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 seu 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 lixo 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 liberdade 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 templo 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 travesseiro travesseiro quadra Quadra, 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 levantar, levantar, multiplicar, multiplicar. Lidar com, lidar com, facto, facto, seu, seu, lixo, lixo. Liberdade, liberdade, templo, templo, travesseiro. Travesseiro, quadra, quadra. Pousava 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 Cruz 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 A T A T A T A T A T A Personagem A Personagem A Personagem Personagem Névoa 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 Móbília 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 Futuro Difundido Corredor Corredor Plano 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 Pousada Cruz Cruz Até Até Personagem Personagem Névoa Névoa Mobília Mobília Futuro Futuro Difundido Difundido Corredor Corredor Plano 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 Frase 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 Militares 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 rinçar amedrontar amedrontar ansioso 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 solitário 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 cego 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 rinçar cego 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 Ambrontar, ansioso, ansioso, solitário, solitário, cegue, cegue, significar, significar, exceto, exceto, departamento, departamento, padronizar, 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 o suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente, reparar, 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 a principal, a principal, a principal, a principal, a principal, suceder, 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 queimar, 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 desenho animado, desenho animado, desenho animado, desenho animado, Companheiro 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 Cintura 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 Recioso 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 Padronizar Padronizar O suficiente O suficiente Reparar Reparar A principal A principal Suceder Suceder Queimar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Companheiro 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 Cintura 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 Recioso 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 Joalheria 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 A A A A Capítulo 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 Entrada 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 Arco 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 Grau 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 Droga 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 Mordida 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 Depressivo 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 Deserto 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 JOALHERIA JOALHERIA A A CAPÍTULO CAPÍTULO ENTRADA ARCO GRAU DROGA MORDIDA MORDIDA DEPRESSIVO DEPRESSIVO DESERTO DESERTO DIÁRIO 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 SEGUR ESPAÇO 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 Surdo História 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Júnior 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 Derrota 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 Peça 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 Diário 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 Espaço 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 Surdo 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 História História Quadro, Armação Quadro, Armação Júnior 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 Gesto Gesto Pacotes 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 Farinha 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 Capaz 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 Ainda 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 Ganho 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 Efeito 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 Classificação 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 Pressione 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 Pressione, calor, 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 vários, vários. Vários, vários, pacotes, pacotes, farinha, farinha, capaz, capaz, capaz. Ainda, ainda, ganho, ganho, efeito, efeito. Classificação, classificação, pressione, pressione, calor, calor, Vários, vários, criou, 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 vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. Apertar, 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 Apertar. Apertar, 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 Apertar CONTATO FERVER CONFUNDIR 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 TRIMESTE 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 CAMPO 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 OCEANO 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 CRIO CRIO VERMELHO 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 APERTAR 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 COMFUNDIR ADIANTE APERTAR CONSUR Confundir Trimestre Trimestre Campo Campo Oceano Oceano Multidão 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 Duvida 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 Complexo 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 Machucar 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 Escravo 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 Conduzir 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 Aldeia 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 Prazo 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 Ninho 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 Picante 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 Multidão 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 Duvida Duvida Complexo Complexo Machucar 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 Escravo 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 Conduzir Conduzir Aldeia 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 Prazo 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 Ninho Ninho Picante Picante Entre 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 Fluxo 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 Talento 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 Acidente 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 Área 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 Em vez de 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 Dobrar 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 Chão 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 Hospedeiro 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 Especialmente 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 Entre Entre Fluxo Fluxo Talento Talento Acidente Acidente Área Em vez de Em vez de Dobrar Dobrar Chão Chão Hospedeiro Hospedeiro Especialmente Especialmente Descobrir 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 Lidar 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 Salto 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 Conquistar Conquistar Troca 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 Tuensa 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 Muito pequeno Língua 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 EVITAR 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 ACEITA 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 DESCOBRIR DESCOBRIR LIDAR LIDAR SALTO SALTO CONQUISTAR CONQUISTAR TROCA 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 DOENÇA DOENÇA MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO LÍNGUA LÍNGUA EVITAR EVITAR ACEITA 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 POUCO 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 PODER 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 CONCURSO 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 DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES UNIFORME 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 CLIMA 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 MARÇO 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 TRIBUNAL 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 PERDOAR 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 CONCURSO 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 Pouco Pouco Poder Poder Concurso Concurso Duas vezes Duas vezes Uniforme Uniforme Clima Clima Março Março Tribunal Tribunal Perdoar Perdoar Com Com Muito 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 Conjunto 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Repolho 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 Maravilha 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 Sombra 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 Obedecer 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 Promessa 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 Movimento 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 Enquanto 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 Muito 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 Conjunto Conjunto Que 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 Despeito Que Despeito Que Repolho 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 Maravilha Maravilha Sombra Sombra Obedecer Obedecer Promessa Promessa Movimento Enquanto Enquanto Prática 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 Deslizar 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 Compartilhar 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 Graduado 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 Folha 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 Castelo 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 Verdade 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Reclamar 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 Prática Prática Deslizar 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 Compartilhar. Compartilhar. Em linha Rita. Em linha Rita. Graduado. Graduado. Folha. Folha. Castelo. Castelo. Verdade. Verdade. Como um ouro. Como um ouro. Reclamar. Reclamar. Acima. 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 Manga. 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 Acima. 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 Em dobro, em dobro, em dobro, em dobro. Ordem, 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 Em outro lugar, Em outro lugar, Em outro lugar. Em outro lugar, Menores, 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 Araia, Araia, Araia. Acima, Acima, Manga, Manga. Algum lugar, Algum lugar, Assim sendo, Assim sendo, Juventude, Juventude. Em dobro, 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 em dobro Menores Areia Areia Trabalhos 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 Dividir 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 Scopo 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 Conversação 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 Legal 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 Excelente 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 Comunicar 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 Tarefa 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 Física 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 Pot 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 Dividir, dividir, escopo, escopo, conversação, conversação, legal, legal. Excelente, 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 Comunicar, Comunicar, Tarefa, 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 Física, Física, Pote, Pote, Superfície, 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 Truque, 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 Nação, 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 Salve, 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 Gramática Tretar 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 Inferno 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 Toss 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 Rocha 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 Comércio 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 Superfície Superfície Truque Truque Nação Nação Salve Salve Gramática Gramática Tretar Tretar Inferno Inferno Toss Toss Rocha Rocha Comércio Comércio Consultorio 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 É pesar, é pesar, é pesar, é pesar, semente, semente, semente. Semente, aventura, 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 luta, luta, luta. Luta, ninguém, 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 ninguém. Prejuízo. 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 Culpa. 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 Importam. 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 Consultório. Consultório Apesar Apesar Semilhante Semilhante Aventura Aventura Luta Luta Ninguém Ninguém Prejuízo Prejuízo Preguiçoso Preguiçoso Culpa Culpa Importam Importam Pérez 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 Admitem Maçante 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 Antigo 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 Resposta 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 Fundo 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 Solteiro 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 Remover 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 Maneira 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 Expresar 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 Parece Parece Admitem Admitem Maçante Maçante Antigo Antigo Resposta Resposta Fundo Solteiro Solteiro Remover Remover Maneira Maneira Expresar Expresar Lógico 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 Médicum 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 Devo maintenance Médicum Dijo Morto 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 Solta 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 Crescer 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 Carteira 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 Marinha 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 Adulto 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 Ladra-o 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 Lógico Lógico Médico 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 Devo 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 Morto Morto Solta 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 Crescer 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 Carteira Carteira Marinha 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 Adulto 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 Ladra-o Ladra-o Guerra 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 Imposto 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Ataque 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 Empresa 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 Preparar 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 Romântico 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 Pó Estranho 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Guerra Guerra Imposto Imposto Além disso Além disso Ataque Ataque Empresa Empresa Preparar Preparar Romântico Romântico Pó Pó Estranho 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Razão 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 Elétricum 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 De fato, de fato, de fato, só e do, 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 hábito. Hábito 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 Swola 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 Lindo 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 Comparecer 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 Horror Eletricum Eletricum De fato, de fato, de fato, só e do, só e do, só e do, só e do, hábito, hábito. Crecer Ciclo 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 Nego Ciclo Vincos Ciclo Comparecer Horror Horror Comunidade Comunidade Explicar 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 Gritar 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 Sofra 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 Caridade 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 Sociedade 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 Rabo 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 Tímido 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 Habilidade 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 Proveja 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 Curioso 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 Explicar 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 Gritar 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 Sofra Sofra Caridade 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 Sociedade 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 Rabo Rabo Tímido 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 Curioso Pertencer 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta União 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 Certo 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 Equilibrar 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 Arma 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 Milhão 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 Charme 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 Trigo 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 Exército 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 Pertencer Pertencer Em voz alta Em voz alta Em voz alta União 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 Certo Certo Equilibrar Equilibrar 지 Lubar Arma Germ Sur happier Trigo Ừ Trigo Exército Exército Carregado 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 Forno 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 Vista 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 Tampa 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 Remédio 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 Temperatura 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 Lançar 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 Possível Diminuir 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 Carregar Carregar Forno Forno Vista Vista Tampa Tampa Remédio Temperatura Temperatura Lançar Lançar Inteligente 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 Possível Possível Diminuir Diminuir Personalizadas 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 Médio 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 Lá 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 Já Já Início 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 Film 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 Ferramenta 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 Vantagem 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 Arrumado 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 Escalar 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 Personalizadas 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 Médio Médio Lá Lá Já 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 Início 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 Filme 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 Ferramenta 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 Escalar Vliberar 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 Confortável 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 Roubar 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 Imagina 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 Lama 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 Sentir 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 PEL 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 PROBLEMA 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 CHVEIR 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 EM 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 LIBERAR 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 CONFORTÁVEL COMFORTÁVEL 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 Sentir, 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 pele, 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 problema, 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 chuveiro, chuveiro, em, em, diferente, 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 bate-papo. Bate-papo, bate-papo, bate-papo. Grusseiro, grusseiro, grusseiro. Limora, 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 limora. Aluno. 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 Necessário. 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 Relação. 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 Casamento. 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 competir 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 senhor 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 diferente diferente bate-papo bate-papo grosseiro grosseiro demora demora aluno aluno necessário 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 relação 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 casamento 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 competir 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 senhor senhor produzir 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 desapontado 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 Cego 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 Ampo 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 Vizinho 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 Desenvolve 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 Relaxar 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Soldado 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 Todo 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 Produzir Desapontado 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 Cego Ampo 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 Vizinho 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 Desenvolve 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 Relaxar 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 De Várias De Várias De Várias Soldado 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 Todo 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 De Vizinho Trilho 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 piloto 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 consertar 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 nomear 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 servir 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 providenciar 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 planeta 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 Crida 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 Experiência 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 Lavanderia 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 Lavandoria Lavandoria Trilho Trilho Piloto Piloto Concertar Nomear Nomear Servir Servir Providenciar Providenciar Planeta Planeta Querida Querida Experiência Experiência Lavanderia Lavanderia Informar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Líquido Líquido Ríquido 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 Ríal 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 Cidadão 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 Coragem 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 Complicado 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 Momento 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 Alvorcer 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 Informar Informar Em vez Em vez Ríquido Ríquido Real Real Cidadão Cidadão Amostra Amostra Coragem Coragem Complicado Complicado Momento Momento Alvorcer Alvorcer Falhou 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 Rico 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 Aceitar 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 Tempestade 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 Batida 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 Dificilmente 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 Lista 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 Registro 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 Fundição 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 Altura 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 Falhou Falhou Rico Rico Aceitar Aceitar Tempestade Tempestade Batida 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 Dificilmente 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 Lista 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 Registro 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 Fundição 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 Altura 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 Márida Obliga Prango Brango Plango latter Plango 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 Solgave Solgave Enganar 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 Aparecer 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 Redação 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 Pauzinho 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 Visão 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 Cru 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 Ferro 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 Partida 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 Perigo 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 Solgave 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 Enganar Enganar Aparecer 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 Pauzinho Pauzinho Visão Visão Cru Cru Ferro Ferro Partida Partida Dúzia 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 Bastante 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 Onze 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 Abaixo 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 Lista Lista Escriturário 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 Campanha 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 Atrás 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 Palácio 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 Guia 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 Dúzia Dúzia Bastante Bastante Onze Onze Abaixo 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 Lista 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 Escriturário 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 Campanha 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 Atrás Atrás Palácio 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 Guia 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 Falta 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 글 Erre Erre Erro Quiluroso 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 Quiloroso Sai 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 Local 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 Continuar 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 Esperam 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 Quando 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 Nenhum 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 Surpresa 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 Falta Falta Erro Erro Quiloroso 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 Sem Sem Mãe Local 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 Continuar 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 Espero 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 Quando 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 Nenhum 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 Surpresa 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Subir 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 Educavo 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 Emprestar 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 Enterrar 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 Semente 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 Propriedade Propriedade Honra 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 Sentindo-me 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 Meio ambiente Meio ambiente Poema Poema Subir Subir Educado Educado Emprestar Emprestar Enterrar Enterrar Semente Semente Propriedade Propriedade Honra 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 Sentindo-me 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 Morango 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 Mastigaço 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 Cultura 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 Prémio 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 Célula 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 Juiz 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 Decidir 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 Colina 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 Preders 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 Diligente 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 Morango Morango Mastigaço Mastigaço Cultura Cultura Prémio Prémio Célula Célula Juiz 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 Prever-se Diligente Diligente Convidado 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 Faculdade 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 Transmissão 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 Comprimido 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 Trovão 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 Agulha 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 Faz 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 Especial 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 Difícil 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 Dentro Convidado Convidado Faculdade Faculdade Transmissão 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 Comprimido Comprimido Trovão Trovão Agulha Comprimido Difícil Dentro Dentro Orgulhoso 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 Tiro 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 Mente 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 Perceber 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 Trabalhos 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 Dívida 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 Fio 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 Senhor 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 Estômago 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 Orgulhoso 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 Tiro Tiro Mente Mente Perceber Perceber Trabalhos Trabalhos Dívida Dívida Corrigir Corrigir Fio Fio Senior Senior Estômago Estômago Lei 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 Inimigo 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 Alma 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 Fork Vásic Vásicum Básicum Vásicum 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 Nosso, nós, 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 retorna, retorna, retorna. Retorna. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Revista. 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 Lei. Lei. Inimigo. Inimigo. Alma. Alma. Fócu. Fócu. Vásico. Vásico. Falso. Falso. Nós. Nós. Retorna. Retorna. Confiar em. Confiar em. Revista. Revista. Viagem. 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 Brilho. 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 Crerpintairo. Crerpintairo. Crepintairo. Silêncio. 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 Silêncio Balanço 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 Louco 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 Grosso 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 Elementar 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 Proteger 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 Começar 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 Viagem Viagem Brilho 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 Carpinteiro Carpinteiro Silêncio Silêncio Balanço 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 Louco Louco Grosso 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 Começar Experimentar 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 Importante 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 Dobra 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 Documento 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 Golpe 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 Torção 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 Costa 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Junte-se 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 Junte-se, junte-se, gigante, 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 experimentar, experimentar. Importante, importante, dobra, dobra, documento, documento, golpe. Torção, torção, costa, costa. Pedir apostado, pedir apostado, junte-se, junte-se, gigante, 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 média. Média, média, média. Salário, 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 salário. Polo, polo, polo. Azé. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Recuperar. 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 Forma. 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 Perfeito Discutir 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 Tesouro 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 Média Média Salário Salário Polo Polo Azar Azar Um negócio Um negócio Recuperar Recuperar Forma Forma Perfeito Perfeito Discutir 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 Tesouro Tesouro LACUNA CONCHA CONCHA UNIVERSIDADE 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 BATALHA 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 ANUNCIAR 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 Adolescente 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 Montanha 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 Exemplo 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 Lacuna Lacuna Concha Concha Universidade Universidade Batalha Talvez 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 Tal Tal Anunciar 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 Adolescente 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 Montanha 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 Exemplo 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 Através 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 Valor 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 Sécul, 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 sécul. Exercício, 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 exercício. Interesse, 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 interesse. Capitão, capitão, capitão. Equal, igual, igual, igual. Respeito, respeito, respeito. Unha, 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 unha. Inseto, 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 através, através, valor. Valor. Sécul, sécul, sécul. Exercício, exercício. Interesse, interesse, interesse. Capitão, capitão. Igual, 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 igual. Respeito, respeito. Unha, unha. Inseto, inseto, inseto. Raiz, 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 raiz. Saíri, saíri, saíri. Saíri, saíri. Saíri, saíri. Anjo, anjo, anjo. Anjo Despertar 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 Examinar 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 Honesto 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 Sebonete Cibonete 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 Bocejar 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 Solto 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 Adormecido 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 Raiz 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 Sair Sair Anjo 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 Despertar 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 Examinar 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 Honesto 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 Cibonete 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 Solto 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 Adormecido 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 inclusive ilha 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 Possivelmente 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 Possivelmente, respiração, 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 tendir, 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 ativo, 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 ativo. Propósito Desafio 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 Ângulo 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 Resultado 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 Objetivo Objetivo Ilha Ilha Possivelmente Possivelmente Respiração Respiração Tender Tender Ativo 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 Propósito Propósito Desafio Desafio Ângulo 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 Resultado Resultado Desenho 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 Tecnologia 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 Feliz Jornal 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 Rota 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 Vazo 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 Dor 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 Elogio 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 Pou 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 Polo Desejo Desejo Tecnologia Tecnologia Taxa Taxa Feliz Feliz Jornal Jornal Rota Rota Vazo Vazo Dor Dor Elogio Elogio Polo Polo Nível 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 Grande Conectage 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 Região 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 Maconha 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 Sentido Esforço 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 Cancelar 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 Reduzir 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 Solo 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 Nível Nível Grande Grande Conectar 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 Região Região Maconha Maconha Sentido 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 Esforço Esforço Cancelar 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 Reduzir Reduzir Solo 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 Alarme 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 E Fronteira E Fronteira E Fronteira E Fronteira Preço 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 Presse Marca 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 Netureza Netureza Natureza Natureza Voz 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 Peso 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 Aposta 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 Coção 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 Cérebro 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 Alarme 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 Fronteira Fronteira Preço Preço Marca Marca Natureza Natureza Voz 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 Peso 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 Aposta Aposta Coção Coção Cérebro 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 Cérebro